E vamos para a lower left, tem uma mensagenzinha aí, né, falando sobre o que é recomendado pra gente mostrar o jogo. E é, cá estamos. Espetáculo de crescimento. Eu vou jogar no controle porque quando a gente mostrou o jogo no YouTube, ficou claro que jogar ele no teclado e mouse foi uma decisão horrível. E uma vez que eu comecei a jogar ele no controle, a coisa ficou bem mais adequada. Uma outra coisa é, dica pra você, se você quiser pegar o Anti-Graviator, se você é sub aqui do canal, ele tá custando, se eu não me engano, 10 mil salsinhas. Ele tá custando 10 mil salsinhas. Posso tá errado ou é um pouco mais, não sei. E... Ué, o que que é? Peraí, peraí. Tá loucão? Com exclusivity, para subs... até o jogo lançar. Quando ele lançar, a gente vai saber o preço real dele. Aí, se ninguém pegou, talvez o preço possa cair ou possa subir, então, né. Ele quer que eu use o tal. Tô olhando... É porque ele... Não sei por que ele decidiu fazer o tutorial de novo. Ele já tinha jogado esse pedaço. Toda vez que eu abri o jogo, agora ele vai... Vai que ele joga no tutorial. O meu carro tá até personalizado já, cara. É que eu tô jogando esse tutorial. É... Turbo. Pegamos um... Turbo. 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 Turbo vai sair oficialmente amanhã. É uma combinação de um... Ride Out e F-Zero com Mario Kart. A parte do Mario Kart é porque você pode ativar armadilhas na pista. Diferente do Mario Kart, você não pode ativar em qualquer lugar da pista. Existem pontos específicos que as armadilhas ativam. E dependendo do ponto que você... Você ativa, são armadilhas diferentes. Nã? É um jogo que se gaba de ter velocidade infinita. Na real, a velocidade só diminui por causa da curva, mas não existe nem velocidade nesse jogo. Ok, aí ele tá avisando que depois que você instala uma armadilha, você ganha um escudo e tal. Desculpa que eu acertei o microfone sem querer. Boas-vindas, Salsa. Eu já estive aqui, já. Você já me viu. É o Dark Souls dos jogos de corrida? Não, esse é o Red Out. Esse é o Red Out. Umidade lá no teto. Tá calor? Eu entendi que era com humildade. É roguelike? Não, mas a soma... É... E aí, Alasa, tudo bom? Beleza. Jogar a campanha. Deixa eu ver de onde eu parei. Eu já tinha... Peraí. Eu já tinha feito a... What the hell? Liga principiante eu já completei, não? Agora é a Liga Rookie. Depois abre a Liga Amadora. Então, essa aqui é a primeira... A primeira Liga. Deixa eu... Trocar aqui pra vocês verem as pistas. Essa é a primeira... É a primeira Liga. O jogo tá em português, então vocês podem ver, né? Claro. Você pode personalizar o carro. Você pode dar uma melhorada no seu Grav. Que o nome dos carros são Gravs nesse jogo. Você pode personalizar ele. Mas o nível de personalização dele é bem mediocre. Na minha opinião, foi... É bem tosco. Eu posso até mostrar pra vocês o que tem. Que dá pra modificar nos veículos. São poucos veículos também, na minha opinião. Mas o jogo é visualmente maneiro. A pegada da corrida é interessante. É uma coisa que se você... É no mesmo nível do Mario Kart. Se você treinar bastante, você fica muito bom nele. O maior segredo desse jogo é que você não pode desacelerar muito. A premissa do jogo é que ele quer que você esteja usando o Turbo o tempo todo. O que também remete ao estilo de jogabilidade das versões mais recentes do Mario Kart. O diferencial desse jogo é que, como ele tenta ser parecido com F-Zero e com Wipeout, as pistas são vertiginosas. Eu acho que essa é a palavra, porque quem me viu jogar no YouTube, viu que eu fiquei incomodado. Eu sofro de vertigem com muita facilidade. Quando eu fui na experiência do Game of Thrones, que era com VR, foi a minha primeira experiência com VR, a parada bugou. Eu fiquei voando num pedaço muito alto e aquilo me deixou extremamente desconfortável. Eu não consigo ficar muito próximo de bordas, de lugares altos. Se tiver uma grade, eu fico de boa. É uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, desde criança, que se tiver uma grade eu estou seguro. Mas se eu estiver em pé, próximo da beirada, eu fico muito, muito desconfortável. Por isso que eu não gosto de montanhas russas com o loop. E esse jogo, eu sinto que se ele tivesse algum elemento de VR, e ele tem espaço pra isso, eu ia ficar muito assustado. Eu já fico assustado sem o VR. Então, ele tem vários elementos interessantes, mas dependendo do preço de entrada pra jogar esse jogo, talvez não valha a pena, ok? Drica! Fazendo a raid! Quatro personas! Obrigado, Drica! Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar de novo a pista principiante, não vou entrar direto no Rogue, no Rookie, desculpa. Seria novato, né? Eles não traduziram o Rookie League, não sei o que. Eles devem ter inventado essa liga depois, e aí a localização já estava pronta. Você tem que pagar pra jogar as pistas. Só que você precisa completar a liga, a campanha, né? Aquela corrida, aquele circuito, pra você poder jogar o próximo. E eu recebi um macete dos desenvolvedores que desbloqueia, que em teoria deveria desbloquear tudo, né? Mas na realidade ele não faz isso, ele faz uma coisa parecida com o que é no The Sims. Até o nome, né? Motherload. É Unlock the Motherload, não é o nome do código. Se você tiver esse jogo, quiser colocar o código, você vai lá, tem uma parte de codes, você escreve Unlock the Motherload, e você vai ganhar 10 milhões desse dinheiro do jogo. E vocês devem estar vendo aqui embaixo, em verde, que eu estou com 10 milhões e 11 mil 499. Tá esse número quebrado, porque os 11 mil 499 que eu ganhei jogando, e os 10 milhões foi da trapaça, né? Então, mas ele não desbloqueou as outras pistas. Você precisa ainda assim jogar. Então não dá pra ser peito lindo. Eu vou jogar a primeira pista de novo, porque a gente não teve oportunidade de deixar salvo no YouTube a primeira pista. Primeira Liga, infelizmente, mas felizmente vocês vão poder ver de novo. Olha que legal, né? Deixa eu só sair do Steam, deixa eu ficar offline do Steam, porque agora, não sei se vocês estão sabendo, né? Se você usa controle no Steam, alguém já deve ter notado isso, Se você usar o controle no Steam, ele detecta como se fosse Big Picture, e aí os avisos de online das pessoas ficam gigantes na sua tela. Parece a cara enorme da pessoa. Fulano está jogando, fulano está online, ah, meu Deus do céu! Entendeu? Aí tampa o meu HUD todo do jogo. É um jogo que vai deixar você muito nervoso, então eu vou ficar de cara. Ele é muito rápido e os caras da inteligência artificial são impiedosos. É, está tendo uma armadilha, eram essas pedras na pista, armadilhas. No meu carro, vocês vão notar que tem umas bolinhas, isso é o número de cargas de turbo que eu tenho. É um jogo que você também tem que aprender a gerenciar o turbo que você está usando. Eu bati isso aqui de cara, muito bom. Se você conseguir impedir os caras de pegarem o turbo, melhor ainda. Porque as cargas de turbo, elas só... Oba! Oba, oba! Vou colocar de novo essa chama aqui. Desculpem o ruído monumentalmente alto do outro chama. E igualzinho o Mario Kart, você pode estar em primeiro, você vai do nada ficar em oitavo e depois você volta para primeiro. Isso é certo. Tem vários tipos de armadilhas, só que vários. Vai ser difícil vocês identificarem todas elas, porque o jogo é muito rápido. Alguém usou o lança-chamas, eu não sei se foi em mim. Caraca! Para fazer essa esquiva eu tenho que usar o manche direito e para conduzir eu tenho que usar o manche esquerdo. Esse Barrel Roll está forte, você tem que usar o manche direito. Ele me dou um lança-chamas. Um outro lança-chamas. Valeu, porra, quebrou o carro. Esse carro que eu estou usando é mais fraco do que você começa. Eu estava em primeiro e não vi. Eu vou tentar alcançar ele porque eu estou com mais turbo do que ele. Mas eu estou batendo muito também. Ele usou pedra, filha da mãe. Provavelmente eu vou terminar em segundo. Ou não, eu vou terminar em quarto também. Se vocês preferirem. Olha lá, está vendo que ele pegou todo o turbo e eu fiquei sem nada. na pista. Estou sem turbo nenhum agora. Acabou. Estou tendo em quarto. E aí. Vou dar um lança-chamas. Eu vou dar um lança-chamas e vou passar. Então, eu acelero com o gatilho direito, eu faço o freio, tem o freio do gatilho esquerdo, tem o freio com o B, que é tipo o freio de mão. Com o manche, eu faço o barrel roll, e com a letra A eu ativo o turbo. Com o Y eu ativo as armadilhas, mas eu não ativei nenhuma, eu joguei essa corrida inteira sem ativar a armadilha. Sempre que ele anuncia trap available, sempre que ele fala trap available, é quando você tem uma armadilha e você pode usar. É porque eu tava explicando o jogo, então eu não tava prestando atenção muito no que o cara tava falando. E se você atingir alguém com uma armadilha, ele vai falar player trapped, e o seu veículo vai ficar com o escudo verde. Porque ele automaticamente ativa o escudo contra outras armadilhas se você usar uma armadilha, o que na minha opinião é meio desequilibrado, é meio roubado. Mas ele ativa o escudo temporário, em que se você usar uma armadilha, ninguém pode usar uma armadilha contra você, por um tempo. E se durante esse tempo você acertar alguém com uma armadilha, pra você saber que você acertou alguém, além do aviso auditivo, ele tem um aviso visual no próprio veículo, que o veículo fica com o shield verde. O efeito sonoro do lança-chama está muito alto, vocês me desculpem. E olha que eu abaixei o jogo, mas eu vou abaixar mais um pouquinho. O Angolas falou, eu já estou tonto. A primeira vez que eu joguei, o pessoal viu no YouTube, eu fiquei muito desnorteado. Eu fiquei muito desnorteado. É muita informação na tela, tá entendendo? É bizarro, cara. Vamos pra próxima pista. Ah, não, desculpa. Ativar a armadilha é o B. Ativar a armadilha é o B, não é o Y. O freio é o gatilho esquerdo. Ah, essa pista foi a pista que eu me senti melhor jogando. Ela me pareceu a mais coerente em termos de facilidade. Existe um contraste visual melhor nessa pista do que naquela anterior. Vocês vão perceber isso. Ela é mais fácil de compreender o que está acontecendo, pra onde você está correndo, do que as outras. Mas, ela tem um loop, que me deixa nervoso pra caramba. Toda vez, não vou me acostumar. Eba, ativaram essa armadilha. Eu nunca tinha visto essa armadilha ativada. Sai. Não, volta aqui. Vou tentar ativar a minha armadilha. Sai, 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 sai. Tá vindo uma armadilha na minha direção. E eu não estou conseguindo desviar dela. Vai pro Vailable. Vai pro Vailable. O momento que você ativa a armadilha, a armadilha pega em você. Tem isso. Essa armadilha da... Ai, caraca. Essa armadilha... Das pedras, ela normalmente ativa na sua frente, se você estiver muito atrás. Então, na real, você tem que estar muito em primeiro pra você tirar o maior proveito dela. Tipo, o jogo virar pra você e falar, ah, Vailable não vai dar ruim pra você não, tá? Sai, cara. Sai, cara. Sai, cara. Me deixa. Caralho, eu vou... Não! Caraca. Caraca! Olha aí, O Vailable. Mas foi tarde demais. Cara, eu vou bater. Ai, esse cara muito fraco. É, ele entra na curva com vontade, cara. Se eu bater muito. Ah lá, viu? Que entrou o Shield. E o Shield impediu que eu tomasse a minha própria armadilha. Vou tentar alcançar o Unicorn. Passei por cima das armadilhas, ótimo, maravilha. Ainda bem que eu peguei o caminho da esquerda dessa vez. Não adianta você pegar só uma carga de booster pra ligar o booster. Você precisa de mais de uma. Tô quase alcançando aí. Ai, droga. Sempre bato nessa curva, cara. 15 segundos. Eu ia elogiar o Salsa, mas lembrei que ele tá com um carro bom. Não, cara. Esse carro, ele é difícil pra caramba. Esse carro, ele é mais difícil. Do jeito que eu montei ele. Lembrando, galera, que eu gastei upgrades. Mas você gastar os upgrades, Drifters Paradise, você gastar os upgrades não quer dizer que o carro vai ficar... Eles tentaram fazer o jogo ser muito parecido com o Mario Kart. Tipo, você ganha muita aceleração, você ganha velocidade, mas perde peso, perde resistência, entendeu? Então, realmente... Eu nunca mais consegui dar um largadão no Super Mario. Caraca. Fiz uma vez e nunca mais. Saiam da minha frente. Saiam da minha frente. Saiam da minha frente, caralho. Tá vendo? Olha só. Vou perder o carro de bobeira, porque eu tô batendo muito. Qualquer outra pista... Qualquer outra pista, não, desculpa. Qualquer outro carro mais resistente... Caraca, essa porra dessa eletricidade. Olha só. Ai. Tomei as caixas. Aguentaria essas batidas na turma. Já estou perdendo. Vou tentar me concentrar um pouquinho. Out. Nem freando tá dando. Saiam. Nossa senhora. Sai. Olha só, eu fiz um tempo melhor Mas não adiantou de nada Ai, caraca Tipo, uma coisa que me incomoda é o seguinte Diferente do Star Wars Racer Porque esse jogo tem os elementos do Racer também Que é a questão da velocidade dele Entendeu? As velocidades que ele quer atingir Não servem Caraca, nossa, é a primeira vez que eu caio fora da pista Elas não servem pra uma corrida com muita curva Tá entendendo? Tipo, o ideal é você ter obstáculos Olha o que eu tô fazendo O ideal é você ter obstáculos Que apareçam na frente Mas a curva, caraca Mas a curva muito fechada quando você tá indo, porra É um jogo que preza a velocidade infinita Não existe velocidade infinita com curva, cara É meio bizarro Uba Eu vou tentar modificar o carro depois Pra ver se a gente consegue chegar num meio termo melhor Esse aqui tá difícil Caraca Aí, eu usei a armadilha Mas não sei se vai pegar em alguém, não Tomara que pegue Pelo menos pra eu não terminar malzão Porque eu tô em sexto Eu tô em sexto Eu não consigo nem ver qual é a minha posição De tão rápido que esse jogo vai Eu nem vim Quando dá turbo tem coisa que acontece em cinco frames E tu tem que reagir Pois é, cara É, é um ótimo jogo pra ver em speedrun Pra ver quem é Pra quem é bom nesse tipo de coisa, né Pra quem Quem curte É jogo de reação, né O problema da inteligência artificial tem mais a ver com o piloto Que a EA Uma outra coisa que eu posso fazer com eles também É empurrar eles contra a parede Olha, foi só eu falar que eu não tava conseguindo fazer um turbo Ah, essa pista é tão legal, cara Eu gosto muito dessa pista Eu tenho medo pra cacete Porque vai aparecer o planeta Terra Calma, que ainda vai ter outra aqui, ó Ai, caraca Nossa Senhora Essa pista é muito maneira, cara Parabéns aos envolvidos Me dá um nervoso da porra Mas é maneiro, cara Ah, essa é a pista de eliminação É Death Race Ai, caraca Você tem que ficar em primeiro Na realidade eu tenho que ficar entre os três primeiros Pra poder ir até o final nessa pista Se eu não ficar Eu perco automaticamente No final do leque Ai, meu Deus Tem uma incoming trap até agora em mim Eu tô em quinto, cara Porra, não peguei o turbo E o cara vai pegar todas as caixas de turbo Filha da puta Ó, já foi eliminado o outro lá Tem terceiro Só manter o terceiro Mais um eliminado Esse daí não foi eliminado cada volta, não Isso aí foi outra coisa do que aconteceu com ele Acho que jogaram ele pra fora da pista Sai, Vic Tá bem, Robo, isso aí Aí, player trapped, tá vendo? Vocês ouviram o barulho dos tiros dos mísseis Quando eu ativei a armadilha? Porque eu tava muito na frente, entendeu? Saiam da frente Eu posso jogar eles contra a parede Mas tá brabo Eu joguei um Eu só preciso terminar Ai, caraca Ele vai pegar esse turbo Não vai Não sei Vai fazer o bomba Foi tarde demais É um jogo que você tem que estar usando por toda hora, entendeu? Droga Eu continuo em terceiro, cara Vai, vai embora Vai embora, vai embora Ai, caraca Tô em segundo, tá bom Vicky foi eliminado Chupa, Vicky Tentando alcançar esse primeiro, cara E olha que eu tô pegando um monte de turbo e nada Porra de mísseis Tem alguém me alcançando? Eu não acredito O cara ativou a armadilha na minha frente Se você olhar o medidor de velocidade Vocês vão ficar impressionados É quase um Star Wars Racer mesmo Mega foi eliminado Eu tô em primeiro Ah, não Filha da Fica a minha errada Eu sei Eu já consertei Tem alguém atrás de mim Caralho, não O carro vai estourar Não me deixe o carro estourar Não Eu já tô ganhando Cacete Porra, como é que eu fiquei em terceiro? Eu tava em primeiro Agora há pouco Tá vendo que tá com a marcação em vermelho Minha posição Se eu não passar eles Eu perco Caraca O primeiro lugar tá na minha frente Mas eu tô em terceiro Vai entender É sempre assim As medições desse jogo são loucas A gente já viu o sexto lugar Ficar na frente Na minha frente Chupa Primeiro lugar As armadilhas destruíram os dois carros Eu tava em terceiro Eu ativei a armadilha Boom, 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 boom Muito bom Você falou do Humble Bundle Não falei do Humble Bundle Verdade Ô, Taradokiz Não sei nada sobre Warhammer Mas até o momento Tô gostando muito desse jogo novo Inquisitor O acesso antecipado dele Não tava muito bom Mas eu quero ver como é que tá agora Tô muito curioso de saber Como é que tá agora Galera Essa foi a última Corrida Foi a última corrida Ele vai mostrar agora Que eu fiquei em primeiro Né Eu ia mostrar pra vocês O... Ah lá Você ganha um pouquinho de dinheiro No final Quando você vence Eu ia mostrar pra vocês A outra Liga Mas deixa eu entrar aqui no hangar Só pra vocês verem A modificação de nave Boa parte do que você pode Modificar é cosmético Mas são coisas pequenas Sabe Em termos de cor Por exemplo Eu posso mudar Essa parte preta Você pode trocar Essa parte verde Você pode trocar Esse... Esse verde Desculpa Esse roxo Que tá com a numeração Né E... E tem um outro filete rosa Que eu não sei se vocês estão conseguindo Observar aí Mas tem um outro filete rosa Junto do... Do roxo Que inclusive contorna O vidro do carro E eu posso mudar O dissolver Que é quando Né Você tá acelerando Deixa eu jogar pra cá Pra baixo Pra vocês verem melhor Aí Tá Beleza Então ele tem Poucas personalizações Né Mas pelo menos Ele deixou eu montar Um carro com cores Que me agradaram Sabe O Redout Por exemplo Eu demorei muito Pra conseguir um carro Que me agradasse E... E aí você tem Os tipos De modificações Realmente drásticas Por exemplo Eu tô jogando Com o Proco Class Que é esse carro aqui Mas na realidade Tá vendo os nomes Ali do lado Na realidade Você tem ainda O X1Z1 Deixa eu alterar Pra vocês verem Aqui Que é esse aqui Que é o Garoto Propaganda É o carro Que tá na Na capa do jogo Né O Ser Boy É o Grab Que tá na Volta lá Volta lá Que eu quero mostrar ainda mais E tem o Thunderbolt O Thunderbolt É um Torpedo Praticamente Ele tem mais Força de casco E duração de escudo Por incrível que pareça Do que O Croco Class Que eu tô usando E o X1Z1 Também Tem mais força de casco E duração de escudo Ele vai caindo Então Esse daqui São os mais Do mais resistente Pro mais fraco E do mais lento Pro mais rápido Entendeu? De cima pra baixo Daí você tem as asas Ok? As asas estão ali atrás Ó Ele sempre escurece O que você não Tem que ver E Fica colorido O que que é Que tá sendo modificado Ok? Ó lá Só tem três Também Então você tem uma Ó Essa que eu tô usando É a Basic Croco Wing Eu só taquei Aceleração e Velocidade Manejo Né? Maniobrabilidade Só que ficou Foi Foi Glass Cannon Eu fiz uma build Totalmente Glass Cannon O carro quebra com muita facilidade E Você tem ainda O Accelerated Croco Wing Que aí ele Ele ganha mais aceleração ainda Mas ele perde manejo E escudo Tá? E aqui ele perde todos os três Na última Que é o Storage Croco Wing Tá? Eu ainda tenho O A transmissão Do veículo Que fica aqui embaixo Tá? E essa que eu tô usando É a Básica Porque A Acelerada Eu perdi A força do casco Mais ainda Pra ganhar mais aceleração E A última Que é a High Speed Croco Transmission Perde Maniobrabilidade E perde Duração do escudo Tá? Mas aí você ganha Mais aceleração ainda É muito arriscado É muito arriscado E nas blindagens Eu tô usando A blindagem Avançada Aerodinâmica É Laminado Laminagem Croco Aerodinâmica Avançada É tipo Você tem A A Básica Você tem O Capacitador O Capacitor Não Capacitador Capacitador Capacitor Não é Capacitor Sei lá Enfim Avançado E você tem O estoque Também Tá vendo Ali Ele mostra Pra você O estoque De itens É o estoque De turbos Que você pode Levar Com a parada Entendeu Se eu Se eu Não me Engano As bolinhas Não São Só Curbo Eu Acho Que Também Afetam Armadilha Tá Beleza Então Não tem Muita Não tem Muita Modificação Não Muita Modificação Não Você tem O veículo Você tem Algumas peças Que voam Em volta Dele Que você pode Modificar Tá Depois que ele Fica pronto Ele fechadinho Você pode Jogar online Corrida rápida Ou a campanha Tá E como eu disse A campanha Você tem Você tem Sempre Quatro pistas Igualzinho Eram os jogos Do Mario Kart Antigos Você tem Quatro pistas Você tem A Liga Principiante A Rookie A Amadora Engraçado Tinha uma Amadora E tem outra Amadora Por isso que deu ruim Porque eles criaram Uma nova Liga É porque Rookie E Amateur São sinônimos Então fica complicado Em português Os dois são Amadores É novato Rookie É novato Dá pra você falar Dá pra chamar de novato Liga Principiante Aprendiz Seria Liga Aprendiz Novas Porque fica em inglês Ali então dá pra gente Saber qual é a palavra Que deveria ser certa Liga Aprendiz Liga Novata Liga Amadora Liga Bronze Prata Ouro Platina Liga das Lendas E Cabo Né É E aí você tem Várias pistas Eu gostei muito Do design Eu acho O importante é isso Tipo Se você jogou As primeiras pistas Do jogo E já as primeiras pistas São maneiras Entendeu Isso vai atrair Qualquer jogador Acho que o maior problema Desse jogo É que a primeira fase Essa Daqui de baixo Tá A primeira fase Do simples Tá ligado Da Liga Principiante Ela não é bem feita A primeira fase Já não é bem feita Então ela meio que Que vai Incomodar a pessoa A segunda fase Deveria ser A primeira fase Porque aí você tem Uma curva De aprendizado Curva Com o perdão Da piada Mais coerente Do que Do que isso Entendeu Mas enfim É só minha opinião Minha humilde opinião E se você gostou Do jogo Escreve Exclamação Desejo Anti-Graviator Lembrando Que a gente Tá com Uma cópia do jogo Na nossa Lojinha Tá Lá no Stream Elements Store Só escreve Exclamação Store Tem uma cópia do jogo Grátis lá Pra quem é Subir Só pra quem é Inscrito no canal A gente ainda não sabe Quanto vai custar O jogo Só amanhã Quando ele sair Tá E uma vez que ele lançar A gente vai saber o preço Isso vai afetar o valor dele De salsinhas na loja Se é que ele ainda não Saiu até lá E Depois de um mês de lançamento Se o jogo ainda não saiu Ele passa a ficar disponível Pra todos E não apenas os inscritos Como acontece Com todos os outros jogos Que a gente Coloca aqui Em período de lançamento Ok Esse foi o pré-lançamento Do Anti-Graviator Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê Numa próxima Galerinha Nós vamos Trocar de jogo Agora